Olá pessoal, eu sou Carola Asno, editora da TV Brasil. Hoje o ministro da Educação, Abram Ventrabo, vai à Câmara dar explicações aos deputados sobre os cortes no orçamento das universidades públicas e institutos federais. A convocação dele foi aprovada ontem pelo plenário. As explicações coincidem com o dia da greve nacional da educação. Professores de todo o país protestam contra os cortes nas políticas educacionais e o congelamento de recursos. Bom, falando em educação, vai até a sexta-feira, dia 17, a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A taxa para se inscrever é de R$ 85,00. As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. Bom, e a nossa equipe está acompanhando a segunda viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Na cidade de Dallas, no Texas, ele vai receber uma homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Então é isso, continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.